O que aconteceu é Sarandi, Thaís. É, Sarandi sim. Esse rapaz, Hugo Ivan Boca Aberta, ele já foi assessor do ex-deputado, o deputado cassado, né, Boca Aberta, da região de Londrina, que também é muito polêmico. Assessor do deputado Boca Aberta Júnior, por isso que ele usa esse pseudônimo aí, de Ivan Boca Aberta, nas redes sociais. E assessor da Toninha Aguiar, da vereadora de Sarandi. Ele se envolveu numa polêmica por quê? Agora pela manhã, ele foi abordado por equipes ali da Guarda Municipal por estar com uma moto irregular e sem CNH. Ele estava sem a carteira de habilitação e a moto tinha algumas irregularidades, enfim. E por conta disso, ele foi abordado, a moto apreendida, e ele também teria que ali receber algumas multas e tudo mais, teria que voltar para casa a pé. Mas ele não se deu por satisfeitos, cobrava com essa situação. A polícia, a Guarda Municipal, melhor dizendo, tentou ali falar com ele, não resolveu muita conversa. Ele fugiu, tentou fugir a pé. A Guarda Municipal foi atrás e abortou o rapaz, segurou o rapaz para que ele não fugisse. E aí ele acabou desrespeitando, de acordo com a Guarda Municipal, essas autoridades ali do município. Mas ele fez um vídeo invertendo a situação, dizendo que não, estou sendo aqui agredido e tudo mais. A gente tem esse vídeo. Só que aí, antes do vídeo, ele foi preso por desacato à autoridade. Vamos ver o vídeo. Eu tenho direito de usar o celular. Eu tenho direito. Estou sendo perseguido pelo Guarda Fiurus. Por conta disso, ele foi preso por desacato à autoridade, a moto apreendida, porque estava irregular. Um detalhe, nas redes sociais dele, ele se denomina ali, além de Ivan Boca Aberta, entre parênteses, ele coloca fiscal do povo. E aí, quando ele é fiscalizado, ele não gosta muito não, viu, Salsicha? Tá aí. O rolo é um rolo danado mesmo, hein, Thaís? O rapaz aí que a Thaís falou, ele é... Porra, se é. Ele é um assessor de uma vereadora de Sarandí, já foi assessor de um deputado. Eu não sei se ele foi candidato em Sarandí ou não. Tá, mas ele é uma pessoa conhecida, todo mundo de Sarandí conhece ele, entendeu? A guarda abordou, a moto não estava certa, ele não poderia estar conduzindo a motocicleta. E aí, depois, no momento ali da abordagem, ele pegou o vídeo. Vamos pegar o vídeo de novo pra me colocar no ar? Foi bem na hora que ele pegou o celular pra gravar o vídeo que o guarda municipal pegou e juntou ele, meteu a catraca nele, algemou, pra levar pra delegacia. Eu não sei se ele vai ficar preso ou não, né? Depende, porque aí eu acho que já vai ser desacato a autoridade pelo que... A gente até foi atrás da guarda municipal, não conseguiu retorno, porque a ocorrência tem andamento lá em Sarandí. Mas o momento da abordagem do guarda municipal foi o próprio rapaz que gravou. Vamos ver. Eu tenho direito de usar o celular. Eu tenho direito. Estou sendo perseguido pelo guarda Fiuruz. Vou, vou, vou. Não, não. E falou que estava sendo perseguido pelo guarda Fiuruz. O guarda foi abordar ele na situação, né? E aí na hora do... Estou perseguindo, o guarda já juntou ele, que só deu pra ver o celular dele rodando. O celular dele deve estar prendido. E nesse momento, o... O rolo danado está lá na delegacia de Sarandí. Eu quero deixar aqui, se a guarda quiser falar alguma coisa, estamos à disposição. Só manter em contato com o nosso... Com o nosso... Com a nossa produção. 3218-7200. E o próprio rapaz também, né? Não sei se ele vai ficar preso ou não, mas se ele quiser falar sobre a situação, depois nós abrimos o espaço aqui pros dois lados. Mas essa confusão aconteceu agora há pouco ali em Sarandí. Aí o momento da abordagem lá. Ou... Como é que é o nome do guarda? Fiuruz? Juntou ele e levou ele pra delegacia. Olha aí a tensão...